Chegamos no final do mês de setembro de 2024 e esse mês foi recheado de coisas, coisas que influenciaram bastante até na cultura pop, inclusive na cultura pop de quem curte nostalgia. E esse vídeo de hoje é um vídeo especial, onde eu vou trazer vários acontecimentos que teve durante esse mês de setembro e que foram marcantes, principalmente na minha opinião. Então, se você quer relembrar o que aconteceu nesse mês de resenhas, de memes, de lançamento, fica junto comigo porque eu sou o Hiro, esse é o Canal TV 80 e vai começar mais um programa nostálgico pra você. Essa é uma nova série de vídeos aqui do Canal TV 80, pessoal, onde todo final de mês eu vou fazer um vídeo falando tudo o que teve de estreia, de lançamento e de acontecimento no mês. Então, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o joinha pra eu saber que você gostou. E pra gente começar, no dia 2 de setembro, logo no comecinho do mês, no Globoplay, estreou a minissérie Aquarela do Brasil, que foi ao ar no ano 2000 na Rede Globo, onde na história mostra ali uma cantora de rádio que começa a fazer sucesso e, nesse momento, o Brasil está enviando tropas ali pra Segunda Guerra Mundial na Europa. Ou seja, uma minissérie bem nostálgica lá do início dos anos 2000 foi disponibilizada no dia 2 de setembro. No dia 4 de setembro, foi feita a prisão da Deolane. Isso mesmo, né? Quem não riu na internet com algum meme dos fãs da Deolane? Eu acompanho há muito tempo, eu acompanho a Deolane há muito tempo. Eu sou muito fã dela, eu amo ela demais. Eu adoro as bolsas da Gucci dela, das Luís Vitor tudo. A coitada tá aí acostumada com ar condicionado e agora tá aí passando calor aí por causa que não pega. Todo mundo divulga tigrinho, gente. Todo mundo divulga tigrinho. A coitada tá aí presa injustamente. Injustamente. Eu confio na verdade dela. Eu tô nervosa. Esse caso repercutiu no Brasil todo. E quem perdoa é Deus, não é a internet. Então vários memes começaram a surgir, principalmente dos fãs dela, que estavam lá em frente à prisão. Eu tô muito feliz, porque o Alicópio saiu. O Alicópio? O Alicópio é a que libera. Aí, Deolane e a minha mãe. Eu tô muito feliz. Vamos comemorar, se Deus quiser, no buraco da velha. Vai se soltar ou não vai? Então! No dia 5 de setembro, teve uma estreia recheada de nostalgia nos cinemas, que foi o filme Os Fantasmas Ainda Se Divertem, continuação direta lá do filme Os Fantasmas Se Divertem, que fez sucesso na Sessão da Tarde. Um filme incrível e recheado de nostalgia, trazendo essa história para o novo público. Já no dia 8 de setembro, o SBT disponibilizou no SBT+, a novela Os Ricos Também Choram, que foi a versão produzida ali pelo próprio SBT, onde na história narra ali a questão da vida da Mariana, que ela é ali de origem humilde, mas acaba se mudando para a grande cidade e se envolve ali com a família Salvatierra, que é uma das mais influenciadoras e ricas. Tudo que é meu é seu, Mariana. Porque eu te amo. E eu te gosto muito. Mas eu não amo. Perdoa. Mariana, eu quero você. Eu posso amar por nós dois. Bernardo arrisca tudo para ficar ao lado de Mariana. E Sofia não desiste de Alberto. Não tem ilusões. Entre nós não vai acontecer mais nada. Você ainda vai ser meu Alberto. Os Ricos Também Choram. Hoje, logo após, Roda, Roda. Já no dia seguinte, no dia 9 de setembro, uma notícia triste. Faleceu o ator James Earl Jones, aos 93 anos de idade. E um dos seus papéis mais marcantes e relembrados por a gente que curtia a sessão da tarde era o rei ali, pai do Eddie Murphy, ali no filme Um Príncipe em Nova York. E nesse mesmo dia, estreou ali no Globoplay a novela Sinha Moça, a segunda versão, que era protagonizada ali pela Débora Farabella e pelo Dan Tomelo. Onde na história, narra ali a vida da Sinha Moça, que ela acaba viajando ali pra Fazenda dos Pais, que é um coronel ali. O pai dela é um coronel. E ela acaba se apaixonando pelo advogado Rodolfo, onde os dois têm ideias abolicionistas. Sinha Moça, uma emocionante história de amor e liberdade. Nesta segunda, estreia a nova novela das seis, de Benedito Rui Barbosa. No dia 12 de setembro, estreou nos cinemas o fatídico filme Silvio, onde o Rodrigo Fara interpreta o Silvio Santos, um filme tão esperado, mas que foi um fiasco no Brasil. Senta aí, ouviu, patrão? Senor. Meu nome é Senor Abravanel. O sequestrador manda e a polícia obedece. Olha lá, você tá na TV. No dia 15 de setembro, aconteceu o debate onde teve a conhecida cadeirada do Datena no Pablo Marçal. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou o que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não, não. Esse se tornou, acho que o meme, quase que histórico ali do mês. Porque quando a gente abriu as redes sociais após esse dia, era cadeirada por tudo quanto é canto. E claro que a partir daí, as eleições de São Paulo começaram a ser recheadas de memes. Eu não vou cair na sua provocação. É... Aí depois toma uma cadeirada. No dia 16 de setembro, estreou no Globoplay o documentário Pra Sempre Paquitas, na qual traz as histórias ali narradas pelas antigas Paquitas da Xuxa, onde elas contam várias histórias de bastidores. Mas claro, o que esse documentário trouxe de melhor foi o meme Que Show da Xuxa é Esse? O meme invadiu a internet e todo mundo só repetia Que Show da Xuxa é Esse? As portas do teatro foram abertas às 7 horas da manhã Eu cheguei aqui em 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer Deixaram o moço e a ideia e as crianças ficaram Que Show da Xuxa é Esse? Que Show da Xuxa é Esse? E nesse mesmo dia, foi feita a prisão do rapper Didi nos Estados Unidos que teve repercussão internacional e como eu disse, né, que quem perdoa é Deus e não a internet começou a ser recheada de memes principalmente porque começaram a divulgar pessoas que podiam ser cúmplices ou que estariam envolvidas nesse caso e uma delas foi a Beyoncé que acabou virando meme aqui no Brasil onde pegaram um áudio e colocaram ali transformando em um meme da Beyoncé E a repercussão foi tanta dessa história ali do Jay-Z pode ser ali um possível cúmplice do Didi que acabou respingando ali na Beyoncé até um meme antigo da Beyoncé e da Sia foi resgatado aí em meio a essas histórias Que pra quem não sabe, alguns anos atrás a Beyoncé começou a gravar várias músicas da Sia e começou a surgir um meme de que a Beyoncé tinha prendido a Sia num porão e tava obrigando ela a compor músicas pra ela Nesse dia 16 aconteceu muita coisa porque também foi a estreia do reality show A Fazenda na Rede Record que eu trouxe aqui porque dois participantes ali são bem nostálgicos, famosos dos anos 80 e 90 que é o Juninho Bill, que fazia parte ali do Trem da Alegria e a Flor Fernandes, que era jurada lá do Silvio Santos e também teve uma carreira musical nos anos 80 No dia 16 também a Globoplay disponibilizou a novela Tieta de forma integral no seu formato original a novela já tinha no Globoplay só que em uma versão um pouco editada e essa versão que foi colocada a partir do dia 16 agora é a novela completinha sem nenhum corte, sem nenhuma edição No dia 17 de setembro tivemos a chegada da Cindy Lauper no Brasil pra poder participar do Rock in Rio No dia 18 foi localizada a menina do meme que show da Xuxa é esse e ela é a professora Patrícia Veloso Martins A Patrícia chegou até a fazer uma postagem nas suas redes sociais falando que ela era a menina do meme só que depois ela acabou tirando mas mesmo assim conseguiram descobrir que ela era a menina do meme que show da Xuxa é esse No dia seguinte, no dia 19 de setembro a Netflix Brasil lançou um vídeo ali com os bastidores da gravação da segunda temporada da série Vandinha Já no dia 20 foi o dia do show da Cindy Lauper no Rock in Rio onde ela arrasou, ela não usou playback cantou ao natural ali fazendo sucesso pra plateia do Rock in Rio No dia seguinte, no dia 21 a Patrícia, do meme que show da Xuxa é esse encontrou com a Xuxa ali nos bastidores do Rock in Rio Que show da Xuxa é esse, hein? Consegui, gente! Nesse mesmo dia, a Mariah Carey desembarcou no Brasil também pra participar do Rock in Rio E no dia seguinte, no dia 22 de setembro foi o dia do show dela no Rock in Rio levando a plateia à loucura com aquele vozeirão que ela tem Dia 23 de setembro Gustavo Lima teve a prisão decretada também no mesmo caso ali que envolvia a Del Lani e a internet choveu de memes também ninguém perdoou e o Gustavo se tornou ali o hype nos memes das redes sociais ali a partir desse dia No dia 23 também a Globo disponibilizou a temporada de Malhação 2000 a que tem o Múltipla Escolha No dia 24 a Xuxa lançou um novo álbum nas plataformas de stream o álbum Raridade X que traz ali várias gravações antigas da Xuxa que nunca foram lançadas E cadê as músicas que a gente não conhece da Xuxa cadê a música em português do especial em cima disso daí dessa vontade a Som Livre preparou começou a buscar as músicas vai ter novidades com cara de raridades pra você Nesse mesmo dia 24 faleceu o ator brasileiro Roberto Frota que fez bastante novela ali principalmente entre a década de 80 e 90 na Rede Globo O ator morreu às 6 horas e 42 minutos com mais de 55 anos de carreira na televisão, no teatro e no cinema o veterano era conhecido do público por muitos papéis em novelas No dia 25 a Patrícia Veloso do meme que show da Xuxa é esse começa a colher os frutos da sua fama e é lançado ali um comercial da Magalu onde ela repete ali o meme Nesse mesmo dia o SBT divulga o primeiro teaser ali de retorno do Chaves ali pra grade de programação do canal No dia 27 de setembro nós temos a morte da atriz Maggie Smith que ficou conhecida por essa geração mais jovem pela sua interpretação ali na saga de filmes Harry Potter mas pra gente que é mais das antigas lembra bastante dela ali no filme Mudança de Hábito Nesse mesmo dia Lady Gaga lançou um álbum chamado Haller Queen e a música Good Morning logo logo se transformou em meme porque as pessoas aqui no Brasil atrelaram a música a novela Chocolate com Pimenta Nesse dia 27 também o SBT divulgou um novo teaser agora só que da série Chapolin que também vai retornar pra grade do canal E no dia 30 de setembro o Globoplay disponibilizou a minissérie Sampa que foi uma minissérie que foi exibida na Globo no ano de 1989 onde na história da minissérie foca ali no desaparecimento de uma jovem chamada Luisa e no dilema ali do marido em busca dessa mulher que está desaparecida e esse pessoal é um resumo de tudo o que aconteceu nesse mês de setembro as principais coisas que aconteceu nesse mês de setembro de 2024 deixa aqui nos comentários se teve outros acontecimentos que eu não falei aqui no vídeo esses foi o que eu achei mais importante mas se tiver outros deixa aqui nos comentários comenta se você gostou desse tipo de vídeo se você quer ver agora o final do próximo mês de outubro comenta aí e não esquece de deixar o joinha se você deixar o joinha e esse vídeo alcançar pelo menos 500 joinhas vai ter o vídeo de outubro gostaram pessoal desse vídeo se gostou compartilha se inscreve no canal se não é inscrito e eu vejo vocês no próximo programa do canal TV 80 e aí Obrigado.